E aqui! E aqui! O que é isso? E aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos para o jogo! Estadros Nicos! Estadros Nicos! Você está aqui? Está aqui? Está aqui? Não, não está. Não está nada. MLS Tablet para o que você está! Vamos! Vamos! Todos os jogadores se cairis tóra! Você se olha que a gente é o lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma boa boa. Uma boa boa. Vamos lá. Vamos lá. Historia e Mythologia. Historia e Mythologia. Pera, vamos ver como está. Você tem um buzzer diante de vocês. O bleu, o cóquinho e o branco. Como os dígdios que estão aqui em frente a vocês. Emfazam as leis. 1 em de uma das grângas, o que você vai primeiro 50 euros. Vamos! Historia e Mythologia. Antes de tudo, você vai fazer o Estavros. Sim, o mais rápido. O Dúrios Íppos. O Dúrios Íppos. Slume de你的 50 euros. Passamos! 10 paraíopers. 10 paraíno de? 50 eurosytt ultra você está ocupando? Você o pessoal esta. Você happy ID? Pam Lee isso. Então você joinaste. TurcaDocatou, envolvemos onde estamos! sporty um jogo. Turca táca... 50 euros giro é pressionada, não sabemos, o melhorso você está. Vamos às experimente deFL a Pioneer. Tram dia 20 para trazer a nossa primeira hora naeesa. Oеры do Soba está vamos aamelha. E o cara... Olha vamos ver a olhar. Um cara de деньги... Você achou duas. Um cara de descanso. E o quilos? O Saúl, com o Aéreo de 50€. Velha, gira, primeiro a sua! Vamos, Saúl. E, firme, muito! Vamos, vocês falam. Sim, você não está a procurando. E, você precisa atrapassar o tempo. Você tem como se está em ver. Você pode arrumar aonde. Vamos... Vamos! Foi muito dupla. Você está mais firmeu. Estou iluguralmente, você está em casa. Não pega o cara, você está aqui. Para ter mais um... É este bom ao vivo! Sua vida! O Nicolás... Vamos parou muito mais BB, com aquela hora. Não se pareceu em um... Meusmanos, você está aqui... Você está aqui e você. Afeguiu a hora, desacou. Chiava que está em 20€, o cava está em 20€. O sigma. O sigma! Que bom! Fantástico, o samba. Está o perigo, está a aprender primeiro? Não, claro. Agora, quando você está em torno a fazer, não é? Fala-se o Sthi, fie que está! Está o Sthi, o que está em que está aqui em torno do básico de Dígdy, que está em torno. É lá, peguei, é lá, é lá, não é? Estou em torno! Estimando! Pai, Julia, vai me entre nós como não nos péssemos nunca. Estou liste, se estima. Vamos lá. Vamos, então, com o Estavro! Um Estavro, boa sorte! Vamos ver a primeira vez da semana. Esta é a segunda chance de ter que você se escurrir. O que você está, meu irmão? Olha a dica sua. 4 gr, assim, está grígora, meu irmão. Rô. Não me importe. Vamos! Você tem o seu objetivo. Você está fazendo o seu objetivo. Vamos lá. Vamos, vamos. Vamos lá, meu irmão! Vamos lá. É o relógio, Festina. O que você está fazendo o seu objetivo? E se você tem o seu objetivo, ou seja, você tem que a partir de Gerecaída, ou de novo para fazer o seu objetivo, precisa ter o seu objetivo. Você tem o seu objetivo, se você quer. Olha o seu objetivo. Não vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Festina. O que você tem mais tempo, eu vou lá. 10€ para o grama e 250€ para o valor do relógio. 250€ para o valor, 260€ para o valor. Não podes comprar foneia. Agora são os 150€. Se você quiser, eu vou dar a Julia Nova para o tablet e o cibre. Você está vendo? Você vai ver como é que você está fazendo agora. Você vai ver um grama e você está fazendo agora. O K. O K, eu vou dar a forma de se ficar com a forma de se ficar com o cibre. A forma de se ficar com o cibre. Sim! 200 eurots! çıktidos! Show lá! Camaz! Tá pancia! Tragadinha, pessoas nos 200 anos, para comerá-ta-ta. Nãoある quem posts não dá para entender nada. Sim você está conseguindo... cuida sua receita . courts marsom, assim aí está. garoto manda 100 por bem, principalmente né. Também cresce vamos. привет! gospel, só se vocês são 40 por assim. Vai virar a outraira. Legal? Aline a outraira? Sim, agora você se esqueceu agora. Você esqueceu de começar. Vou te dar um pouco o seu pinaque. O seu pinaque precisa? Primeiro, você tem um pinaque. Você tem um pinaque, mas eles não aparecem. Você tem um pinaque. Você tem um pinaque de 30 euros, que é uma coisa. O pinaque. O pinaque é um pinaque. Você tem um pinaque. Então, você gostou. Você tem um pinaque. O pinaque. Você tem um pinaque. São uma espina de tudo. Você tem um pinaque. Você tem uma pinaque. Você tem um pinaque. Você tem um pinaque. Pinaque. Agora, vamos! O Nicolás, vamos! Ele é pronto para fazer essas tremas. E vai fazer com um 50 mil. O que é aqui? O Lamba. O Lamba, como diz, Luludi, Julia. Lambro Asteri. Vamos! O caminho está aberto para você. Vou com você. Continúe. Eu tenho aqui o engendinho esgalilho. Abroxации. AbroxAS. Abrox÷! E assim, b Bri! O garrão, o fogo de novo. O o som não era pronto. Está a ver, você pode ter toda a cabelo. E aí sim, sim. O táfio se torna um peinidárico. O táfio. Táfio, como dizemos, é o termo-filaque. Né, está o peinidárico. O táfio nosso. Pessoal, táfio, eu acho que você lê uma primeira palavra. E eu tenho que ver a palavra. O táfio, eu acho que você lê. Tadinha, teh minhas trolada no sorrisas. Você vai lá para o sim. Tem um grande empoloiado. O táfio, táfio e não é? Te trazem mesmo. Eu sou o velho. Eu estou. Eu sou o velho. Eu vou dar uma hora para ficar um pouco. Não é hora que você tem um pouco. Não é hora que eu não tenho acelado. É hora que tem um pouco... Para R$2. Eu já sei que tem um pouco. É lá, amor, 100 euros, ainda mais! Vamos lá! Estáviz, você sabe que você não tem mais nada? É um pouco de de dezembro. É um pouco de dezembro! 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 E um pouco de equipe do primeiro giro. 150 euros, um pouco dezembro! E um pouco dezembro! E, hoje,... ica é bem! Boca, vamos! Boca, vamos! Boca, Boca! Vamos nos vamos! Gia senhoro, Gme Five. Eu sou um bom dia, eu sou um bom dia. Você é um bom dia, você é um bom dia de Venezuela. Sou bom dia, vamos conversar com você. Visite o cara, que tal? Você é um bom dia. Você é um bom dia. Você é um bom dia, você é um bom dia. É um bom caro, uma vida. A góriu! Telo ío! Telo ío, você pode ficar com essa simbologia. Você está com essa simbologia. Não tenho sempre a oportunidade de ter que eu aqui. Você vai ter uma vez mais. Lígica e calíra. Bem, não é que eu estou com certeza, mas vamos. Eu estarei, vamos, vamos. Vou ficar com você, vai. Então, você vai com o Buc. Você vê que você está com um bocador? Porque eu não vejo mais. É porque aprendemos com chão. Você é uma senhora de me ajudar. Sim, a chão é de piso. Quem é? Sou a chão? A chão é sua chão? É a chão. É a chão que não está a chão. É a chão que não está a chão. É uma chão que está aqui. É uma chão que está aqui. É uma chão que está aqui. Mas você está mais se esquecendo. Está bem. Sim, não sei. É um bom prazer. Você me ativeou? Eu faço em pesquisa de turbinas de carabins. Turbinas de carabins? É uma façação? É uma façação? É uma agustidade. É uma façação? É uma façação? Ok. E você? Você não está? É um bom prazer. Ok. É uma façação. É uma façação? É uma façação? Mas, no, é uma façação? Mas, no, é uma façação? Minha goriã, mulher! Bom. É uma façação? É um efecto! Elefrag von infurco e trêximo. Onde v fellows v glare no downside pro спасибо! Com você está em toda sua vida. Isso é! Meu Deus! Você não tem episódios de aumentar suas capas para a gestão derios... ... com episódios e teus faz... Me jogger são joggers! Será que você pode fazer isso? Mas se você por um descanso. Come peut ter sido esse, estávamos e você. Vamos a maupica! Vamos, vamos, agora! 2ªs góros, agora! 2ªS góros! Hãder o tempo da Riga! Isso, claro. Por isso, você pode levar alguns tubos para um duvete com a cintura que talvez seja umano de 150. Então, apenas o bônus é mais alto do que é o status que procurou. Então, vamos lá, vamos lá. Então, a língua e a categoria é... O grifo vai ser o arquivo de alguma organização. Vamos lá, vamos lá. Para ver as língas agora, como você diz, as primeiras, a primeira grama se esquivar o arquivo. Mas, nós precisamos dizer tudo. Vamos começar a fazer grama agora. Quando você está fazendo grama agora, vai lá. Você vai lá, vai lá. Você vai lá, vai lá. Você vai lá, vai lá. E o que você vê? Você está aqui. Eu estou aqui para você, a dealer do computador do computador, você vai lá. Você vai lá. Lámda. Lâmbda Lâmbda O que é? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Você está esperando, mas, você está esperando. Estar! O Stathis, o Fihlis, o meu filho, tem 150 euros. E é muito bom! É muito bom! Vem cá, então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É o SIGMA? É o SIGMA. É o SIGMA. Vamos lá, vamos lá. Então, eu te disse antes que eu te sinto. Agora, você está... Como é você, você está... Você está, você está, você está. Para saber, pessoal, vamos lá. Se você está... Então, você está... Télos! Télos! E está fazendo 635, ou permane o primeiro com 150. Mas se está fazendo 635, quando a turbinas e jogging, a jogging e jogging, pode ir para 0. Isto é uma escolha? Mas não se torna, porque vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Télos! 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 Agora eu vou falar... É assim estamos! Estás agora! Estás agora! Depois, vamos lá para o propósito de 200, então vamos lá! Você tem 635! Estás agora! Estás agora! 15€! O E! 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 Não te mais um grande, mas um para a verdade. É assim? Ainda não. Continua, Stathy. Cáte-se, cara, Filarac. Cáte-se, cara, Filarac. Vou pegar tudo e tudo. Vou pegar tudo e tudo e tudo. Vou pegar tudo e tudo e tudo e tudo e tudo. Vou pegar tudo e tudo e tudo e tudo e tudo. É o mesmo que ele vai pegar o nosso. Sim, pode. O Rô? Rô. Se tiver Rô, você tem um tablet que tem 150 euros em seu coração. Amor, meu! Isso é! O tablet é 150 euros. 159 euros. É bom que eu estou acreditando. Você tem um tablet e-melês, você tem um pouco de trono e o acreditando. Você tem um pouco de trono e o acreditando. Você está vendo? Sim, não é só um bom caminho, mas com o 8.44, que é o maior número de dinheiro, você pode perder o dinheiro e você pode ter uma diferença entrepada. Você deve ter feito isso, mas. Para a primeira vez, vamos pegar o Omicron. O Omicron. Olha isso! O Omicron é uma boa compra, que faz o Estáthi. 6. 100€. Isso é um grão, que você ajudou muito. Agora, vamos continuar. Sim. 200! Abra o caixa, o caixa. Abra o caixa, o caixa. O Paio Stathis. O G. O G. E aí? 200€ ainda! Estávih, não tem mais? Você tem mais um ano de fora e tem mais um ano de 944€. Estáviro, Niko, agora aqui, você está aqui? Você está aqui em um ano de uma hora de bateria para você ir em sua sira. Porque o estávih é bom? Eu vou te dar uma fonte. Então, é o seguinte, você está aqui. Você está aqui, Tzulia, porque tem mais dinheiro. O Alfa. O Alfa? Pessoa vai te ajudar o Alfa? Claro. Você vai ser que aliado? Porque tem mais? Ainda estão aqui. Estas colas são muito bonitas. Estávih, não tem maiseling. O estávih. Estás aqui. Você está em mais uma vez? Você sou sabe. Não, não, nem mesmo. Então, está aqui. Ou até você. Só para você. Estás aqui. Estás aqui. Estás aqui. Estás aqui. Estás aqui. Estás aqui. A gente vai falar com todos os outros. Você vai falar hoje? Porque se você diz que o melhor, o melhor, o melhor, o MLS, você vai ao lado, e tudo isso, você vai fazer bônus 200€. Então, você consegue ver que a agência, a geral, vai para o 1000. Eu quero dizer que aqui se você diz que, se você diz que Você está com um grande e com diversão. Vamos! O O O Farmacos. Se é... Se é... Se é o EOF, você vai para 1000 euros. A resposta é agora. É isso! O que é o que é? O que é o Oficial da Farmacos. E agora temos que fazer o Farmacos em Farmacos. Porque eles precisam de uma força para chegar em um lugar onde está. 1044 agora e você está em 1194. Esse é o que é o que é o que é de outros. Mas aqui temos ainda uma doutilha. E isso significa que começamos com a leitura de 100 euros para pagar o Niko com o Stavro. Vamos então, a lei e a categoria é... E cala está na venda, algo que está em casa. Algo que está em casa. Algo que está em casa. Vamos lá. 100 euros. O Stavro, Niko, devemos fazer isso. Algo que está em casa. Algo que está em casa. Algo que está em casa. Está em casa. Está em casa mais rápido. Algo que está em casa. Algo que está. A letra está em casa. Algo que está em casa. Algo que estes. Niko,ay Liz? Niko, se machte mas cairos e automata. Algo que está人民 teila. Algo que está cheminadas aves demeruso. No slido, amigo. En hoje em casa. Algo que está em casa. Algo! Algo que está planeado, sabe? Medicaid contrário dela usar apenas. Would enfatizar ele não é uma presión dele antes. Perímei, beijastiké, perímei. Cato, lárae, pámei. Cato, lárae, pámei. Cato, lárae, pámei. Cato, lárae, pámei. Dúlia, pámei. Dúlia, pámei, pámei. Písso, από τα coutinho, nós devemos dar uma frase. Uma frase que buscamos. Poca coutinho, significa poca leitura. Só assim, está o Státhi. Pámei. Pósa é? Oh! Poulegi. 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 Sóangen Keeper. Aiились uma coisa líta para começar. Tato, Arcíd, pá? Para você. Joi. Chegou. Poulegi. Para lugares não querido. 15é. Poulegi. Maceio, sem isso muda de lasting, Se quer o trocou, tudo se quer. E isso é um pouco mais. Não posso dizer. O sigma. O sigma, nessa essa frase, não pode. Vai ter duas, três, quatro vezes. É assim, bravo. Como vocês viram, vocês viram? 260 euros. São pessoas viram, eu. Assim. Estadio, está على o suficiente! Estadio, está em muitos anos! Estadio, está ven o bar? E até Sr. E patterns! Eu fiz um bar, nada? Estadio, tu pensou. Estadio, está certo! E está certo. Para você, sei! É tipo você, está você. Está bom, está certo! É isso aí! Está certo. Está certo! Estamos empréstimo! Estadio, estou em primeiro lugar. Meu irmão! A gente vai ter uma bola, você vai ter que fazer com você! De nada, não é? Você está fazendo essa. Agora vamos fazer uma lua. Vamos! Vamos! Sim, vou! Pessoal, estou falando, estou falando. Eu estou com um jogo, estou falando. Não, não, não! Só estou com um jogo. Vamos, vamos! O Estávulo começa a fazer uma boa parte, como o Níquos que se mantém na sida, porque o Estáves tem que se divertir muito tempo, e vai fazer isso com um bom trabalho. 100 mil euros! 100 mil euros! 100 mil euros! Uma escolha escolha uma escolha escolha nas 4, nas 6, nas 8, com a 1. Vamos ver... É o Rô! É o Rô! E o Rô! Não está na hora de fazer o Rô! É o Rô! É o Rô! É o Rô! É a verdadeira que o Rô! É o Rô! Agora, Niko, está chegando! Está chegando a Rô! É o Rô! É o Rô! É o Rô! É o Rô! R$220,00. Gira. Amém. Seguem o grande poção, o Estavros. Seguem o poção, ou a doura, que vão te ajudar a te dar um pouco mais rápido. Para mais, você vai ter uma espécie de 30,00 euros. Me lhes? O µµ. Seguem o µµµ, como dizem o µµµ, o µµµ, o µµµ, o µµµ, o µµµ. Que curado, Kem万 zaputo be nuestro orgullo, que no da lah... ¿Dulia? Você llegou pra dar 30,00 euros. He está com Pause... E concordo... Juliana? housing é 0,00€ Seguem o Цvµµ, era eso seria difícil. É 5, 6 gµµµ, que让 100 porNoce em Ito cymar el ritardos! 4, 4, isso é! Dúlia, dúlia! Entende? O que você está falando? É tão bom. É um bom. Me parece. Me parece. Me parece, Stavro? 4,30. É o pessoal que está fazendo o Stavros. É um bom caminho. Físa, 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 físa! Físa, físa, físa! Yoga, eu fiz para um pouco. Para um pouco. Vamos para um pouco. Para um pouco. Bravo, você! Você está fazendo tudo. Você está fazendo 4,95. Você está fazendo isso, Stavro? Você está fazendo algo melhor. Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. O Stavros e o Stavros, acaba sem Ageções que temhá mais mais ao mais 한국 lá do queThis gr perfume faz mais do que isso. Centro de Bra бывão. 45 euros. É. O Delta. Estou ver! Você está fazendo isso mais de por forma. 3, delta, 4! 180 euros. Quando você tem feito o Diakosárico nisso agora, não estou fazendo o Delta? Isso vai chegar ao الدês. Está uma coisa tendência? Agora, você está veilando o tempo. Agora, você está fazendo isso o grifão? Melhor? É, você está em um caminho. Agora vamos fazer um tempo. Vamos fazer um tempo. Você tem um tempo que você faz. É, você está em um tempo. É, vamos. Vamos. O N. O Nicaragua. É, 100€ ainda. Você está em um tempo. 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 O Nacole! Você está em um tempo. Você está em um tempo. 7,80€, 5,000 là? É um tempo que você trabalhala. Não tem primeiro que você está em si. Posso disso. Você está em um tempo. Você espera em um tempo nudo. Porque se field, você está em outros lugares. Ou você está em um lugar mesmo. Mas você está em um tempo em tempo. Você vai deverá valаяс. Talvez você você tenha fram ál pedaço. Você será mais. 1 gr. 1 gr. Esperamos mais. Vamos, uma congratulations. Não, não é sixteen deря fert Gegennyla. O que agora ela virou. O? Então, vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 1 g. 1 g. 1 g. Vamos lá, rapaziada. Vai lá, rapaziada. O que mais? Não! Não existe mais 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 mistura. É o porco de 250 euro, que custa o roloi da clima na hora. Ou seja, é uma mulher, ou seja, é um antigo. Pelo menos o que você vê só no roloio em seu celular, mas também como um poção. É o maior que há aqui. 1 g, você sabe o que é? Sim. O que é? O taf. O taf, você vai fazer o roloio em fecesina. Agora você vai fazer o seu celular. Você vai fazer o seu celular para você. Você vai fazer o seu celular. Você vai fazer o celular para você. Agora você vai fazer o celular. Você vai fazer o celular. Não, não. Não, não, não. Agora é o seu negócio. E com o relógio, vai ser dica sua e 1035 euros. Então, se você está fazendo isso, se você está fazendo isso, agora, você está em agonizando. E se você está em agonizando o relógio, porque devem ser de todo o relógio, todo o relógio, tudo isso, a frase essa, para fazer isso, para fazer isso, com o relógio, Vamos ao estar aqui, vamos ao estar aqui, para o nosso trabalho. Vamos ao estar aqui, vamos ao estar aqui. Dáskale que estudas, o nosso nome não é cumprimento. Dáskale que estudas e o nosso nome não é cumprimento. Se é uma resposta, você vai fazer 1035 euros. E vamos ao estar aqui, em 3, 2, 1... Margarida. É isso acho que nenhum! Dáskale que estudapou, não só pegueu ou peracode o turismo no Cé intendem balí pouvez o fio acho que no estáavo... ao mesmo caso, nós temos velho de ar cumprimento. Ele tem um treta espações, EU acho que está�na! Nós temos um equipe noix por isso! Vamos lá, quando estamos prontos, depois da sexta-feira, vamos lá, 150€, para o exercício. Vamos! Julia, você está indo! Qual é a sira de propriedade? É verdade, é muito importante. É muito importante. É muito importante. Julia, você está indo para mim. Porque quem está primeiro, tem a possibilidade de apelar o seu dedo em pita. E você vai procurar duas perguntas de antíferas. Aquelas aqui. Você está prontos? Estão prontos? E vamos lá. O que é? Quem vai ser mais rápido? Quem vai ser mais rápido? Quem vai ser mais rápido? O que é o Estadis, se você quiser. Ásimos, díásimos. Ásimos, díásimos são as outras palavras. O Estadis, o Estadis. O Estadis, o Estadis, os estadis, o Estadis, o Estadis eves, o Estadis. é o Estadis. É o Estadis é, é o Estadis. está on o Estadis. é só uma banda. A base, está tudo. Vai ser mais rápido. Se lê no 210-66-32-93-7 Ou se lê na nossa página no Facebook www.facebook.com Cáta o estrói o estrói o estrói o estrói É assim, na minha vida, os dias, os dias, os dias! www.facebook.com É uma tentativa, agora mesmo, porque o Stavros tem 1.085€ e quer cerca de 400€ para entrar no Stavros. E com 400€ você perde o Stavros. É um tempo que é muito bom para o 4º giro. O desafiante que você tem o Stavros e você, e o Stavros, é que o Stavros vai ser um primeiro. Porque você tem o 3º leitura, então, quando você tem o Stavros, você tem o 1º. Você tem o 1º. Você tem o 1º. Você tem o 1º. Vamos ver as leituras. São 3 leituras e começa a fazer o Stavros. 1.444€. O que se faz o melhor para você, está for o cá. 20€. K. K. Orael. Ótimo! Você está em algum lugar todo o pagão de 40 euros. Você está em algum lugar, você está em um tempo, o que mais tempo está em volta? Você está em tempo e está em tempo. Não, você está nos 65 euros. Você está em umите? Eu gostei! Você está em algum lugar. Você é ótimo se você farei, você está em tempos e v济os. e você continua e você vai continuar e eu vou continuar porque você está no rosto porque você está no rosto e você está no rosto e você está no rosto eu já disse eu, você está no rosto então você está no rosto para 20€ Mim Mim Ben Ten Réia Réia Você está mais em sessão em sessão de direção 125€ está aqui, você está você está no rosto eu continuar Deixem-se. O Stathis exontou na grama 1-1, 1-1. 10€. Não é tão do que você. Você está aqui e afirar o Stavro e o Niko. O Ninho. Vamos ver. Ninho. Ótimo. Você é muito êxito com o que você quer dizer. Você está aqui no gira. Você tem apenas uma parada de manhã e de manhã. E de 135€ na escasão. Para o gira 4. O que faz? Vamos para uma fone. Você tem 100€ de 135€ que você tem para que você pique. O Y. O Y. 1, 2, 3, 4. O raio! É uma boa escolha. Você está aqui? Estou acolhado? Eu entendi, não disse nada, não disse nada. Preciso estar, meu irmão, não vejo que você não tem. Você não tem um outro mundo. Irvana, você conversa, não nos ouvir. Você tem o grifo, o arco, o arco, o arco e o dilúvio agora. Você diz que eu tenho 1.444. Então, eu tenho um pouco para você. Olha o que aconteceu. É uma grande tripla. Você tem uma tripla? 6x. 6xh. 6xh. Cando com a tríplã-dexia e fugir para a centro. Pais-me o gás. Simfono. Taf. E aí. 2x, malvita. E aí. 100€. 135€. O... O que a primeira palavra? A primeira palavra? A primeira palavra. A primeira palavra, mas, é. Preciso ver, é. Preciso ver, é. Se você quiser. Porque o Stavros e o Níkos percadão. E o Stavros, malvita. 1,240€ e gás. Se perná. 50€ acóma. Tofi. Futis. Né. Oρίστε 2x. Állos 100€. Siga-siga, η ομάδα των τριών λέξεων σχηματίζεται. Η πρώτη λέξη, είναι αυτονόητο ότι το έχουν βρει άπαντες. Αλλά, τι γίνεται με τα υπόλοιπα. Θα πάρουμε ένα φωνήεν. Θα δώσεις 100€ στη Τζούλια. Θα πάρουμε το όμικρον. Δύο φορές το όμικρον. Μήπως το περίμενες στη μεσαία λέξη. Ήθελες κάτι εκείνος να εμφανιστεί και να σε βοηθήσει νομίζω. Ναι. Αλλά δεν εμφανιστήκε. Θα πω τη λέξη. Ωπα. Το γρίφω όλο. Το γρίφω. Παιδιά. Τώρα αυτό εδώ πέρα. Είναι μαντεψιά νίκης. Ησυχία απόλυτη. Διότι θα πας να μαντέψεις τη δεύτερη λέξη ουσιαστικά. Η πρώτη και η τρίτη λίγο πολύ νομίζω την έχουν βρει όλοι όσοι μας παρακολουθούν. Όμως η δεύτερη λέξη είναι αυτή που θα κρίνει εάν στα 1444 θα προσθέσεις άλλα 135 και το κοινό θα φωνάζει ρυθμικά. Στάθεις. Στάθεις. For the win που λέμε. Πάω. Θα πάρεις και ένα πρωτάθλημα έστω στον τροχό της τύχης. Να δούμε την απάντηση πρώτα. Φιστίκια, αμύγδαλα, φουντούκια. Εάν η σωστή απάντηση είναι αυτή, φιστίκια, αμύγδαλα και φουντούκια, ομάδα σε ξηρούς καρπούς, τότε ο φίλος μου ο Στάθης θα πάρει μια βαθιά ανάσα και θα αποθεωθεί γιατί φεύγει για τελικό. Να μάθουμε την απάντηση. Ναι! Περίμενε εδώ λίγο γιατί τα χρειάστηκες και ξέρεις γιατί. Γιατί ο Σταύρος το κυνήγησε. Λυσαλέα μέχρι το τέλος κυρίες και κύριοι. Και την έγινε ο Παοτσί στο τέλος που φωνάτησε μόνος του το παιχνίδι, έτσι. Να σπάρει και κάτι ο Παο. Ε, ας πάρει και κάτι. Τουλάχιστον δεν παίρνουμε πορτάσια μας στο ποδόσφαρο να πάρουμε κάτι το τρόχο της τύχης. Σταύρος, ευχαριστήμα πάρα πολύ. Εγώ μου να είσαι καλά. Είσαι ο Νεατός, δοκίμασες σε ένα γύρο. Μάθεσες πολλά λεφτά αλλά δεν σου είδεσαι την ευκαιρία ο Στάθης. Και να σου πω κάτι, τι να πει ο Νίκος. Νικόλα μου, πέρας καλά τουλάχιστον. Ωραία. Ωραία ήταν εδώ, ε. Σε είχαμε βάλει και στη μέση. Τα είδες όλα. Πρώτο πλάνο, Τζούλια και τελευταία. Έχεις τα παιδιά να αγωνίζονται εκεί, να συναγωνίζονται ένα με τον άλλο. Το ευχαριστήθηκες. Σε ευχαριστήθηκα βέβαια. Να σου πω κάτι, έκανες την ίδια δουλειά που κάνει και το κοινό μας, μόνο που εσύσουν εδώ. Ναι, ναι. Είναι πολύ ωραίο. Να είσαι καλά Νικόλα. Ε, ναι, Τζούλια. Να σου πω κάτι, Τζούλια. Το πήραμε στο βόλεϊ, το πήραμε στο χάτμπολ, θα το πάρουμε και στον τρογό της τύχης. Το πεζό 108, πάμε. Ο φίλος μας ο Στάθης, ό,τι ήταν να κάνει, το έκανε με τον καλύτερο, δυνατό τρόπο στο παιχνίδι. Πήρε ένα τάμπλετ MLS και χρήματα και όλα μαζί, αυτά σαν αξία, 1579 ευρώ σε καλή μεριά. Σε καλή μεριά. Σε καλή μεριά. Τώρα όμως... Πάμε για τα πολλά. Ε, κάνε τα 1579 να μοιάζουν λίγα. Μακάρι. Γιατί μπορείς να τα κάνεις 3579, 11.579 ή μπορεί να πάρεις τα 1579, έχει πορτάκι εδώ στο πεζό 108, να τα βάλεις την άκρη και να φύγεις. Ακόμα καλύτερο. Μακάρι. Ένας γρίφος έχει μείνει, πάμε να το λύσουμε. Γυρίζεις. Ο τρόχος γυρίζει στο νούμερο 24. Το τελευταίο φακελάκι, από το 24 που έχουμε, είναι αυτό που θα κρίνει τη μοίρα σου. Και αν θα το έχεις από εδώ, με τα πόδια όπως ήρθες ή με ένα σικάτο αυτοκίνητο, όπως είναι το πεζό 108. Βάλτε μπροστά να ζεσταίνετε. Εσύ πρέπει να βάλεις μπροστά την αυτοσυγκέντρωσή σου, διότι έμεινε ένας γρίφος. Η κατηγορία του είναι. Η κατηγορία μας θα είναι «Υπάρχει στο χάρτη». Τζούλια, πόσες λέξεις ψάχνουμε. Δύο. Πέντε γράμματα. Θα σου δώσουμε αμέσως τώρα και μόλις θα δεις πως πάθησες να μαντέψεις αυτά που λείπουνε. Σου δίνουμε το λάμδα, το πι, το σίγμα, το τάφ και το α. Παραδοσιακά είναι αυτά τα γράμματα που δίνουμε. Πόσα υπάρχουνε. Σχεδόν όλα. Τι, όλα. Τώρα όμως πρέπει να βρεις τα γράμματα κλειδιά. Πάμε ένα ένα τα σύμφωνα. Τρία σύμφωνα. Κ. Κ. Μ. 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 Ωραία. Ν. Και το τρίτο σύμφωνο που λες είναι το νι ναυπακτός. Ένα φωνήεν. Ι. Το Ι. Ολοκληρώθηκαν τα γράμματα και από τη δική σου πλευρά. Οπότε, να αποκαλύψουν αυτά που ζήτησε ο Στάθης. Ωραιότατα. Ωχι απλά ωραιότατα. Έχεις 10 δευτερόλεπτα για να το λύσεις. Τώρα. Πανέμορφο μέρος. Ετοίμασε το αμάξι Ιταλικές Άλπης. Ιταλικές Άλπης. Έλα ρε μεγάλες. Παρακούς μεγάλες. Ραδιά. Ραδιά είναι πολύ μπροστά. Και μου αρέσει που λέει ετοίμασε το αμάξι. Μέχρι τώρα δεν έχει χάσει τίποτα. Τίποτα δεν έχεις χάσει. Δεν ήρθαμε να χάσουμε. Τι να χάσεις. Έχεις βγάλει 1579. Και έχεις δρόμο ακόμα. Έχει δρόμο ακόμα. Και για τον δρόμο θέλει... Ήπε. Ζουλιά. Ετοίμασε το αμάξι. Ζουλιά να το παθαρίζει. Είναι κάτι η σκόνησε και πιάσε και λίγο στην ακρούλα. Τώρα είναι έτοιμο. Σου το εύχομαι. Ο Λόψυγα είσαι που ένα πολύ καλός παίχτης. Έλυσε στα πάντα. Με την αξία σου. Έφτασες μέχρι εδώ. Και έχω μάθει ότι είναι και πεθερά σου στο κοινού. Μέλσα. Η Μέλσα πεθερά. Η οποία λέει ότι δεν θα χαήρει αυτό. Δεν θα βγάλει κανένα... Καλό ποσό να πάρουμε τα αμάξι. Να πάμε στην εκκλησία με την κόρη μου. Έτσι λέει, την άκουσα εγώ την άκουσα. Πρώτο ταξίδι θα είναι για τούμπα ξέρεις. Ναι εντάξει. Οκ. Πήγαινε και η Ιταλία. Καλά είναι. Άστε την τούμπα τώρα να πάρει στην κοπέλα. Λοιπόν, όλα πήγανε καλά για τον φίλο μου το Στάθη. Και θα πάνε ακόμα καλύτερα. Γιατί δεν τους τάνανε 1579. Θα προσθέσει το ποσό ή το τουτου. Για να δούμε. Σε πέντε. Τέσσερα. Τρία. Τρία. Δύο. Ένα. Χίλια. Πεντακόσια. Εβδομήντα. Εννέα. Και άλλα δύο χιλιάρικα. Και άλλα δύο χιλιάρικα. Τρεις χιλιάδες. Πεντακόσια. Εδομήντα ενέα ευρώ. Με το τάμρε τέμελες. Τα πήρε όλα εκτός από το πεζό 108. Ο φίλος Μοστάρης. Και είναι πρόμενη. Αλλά δεν το νοιάζει γιατί τώρα έχει λεφτά. Τα Ιταλία. Τόσα λεφτά έχει. Ή κοίταξε να δεις. Το πάλεψες μέχρι το πεζό. Ήταν στους 14. Πάλι σε 4 τελείως. Κοντά σε 4 θα ήτανε κυρίες και κύριοι. Ένας ωραίος παίκτης δούλια. Που ήρθε με το χαμόγελό του. Κυριάρξε στον τροχό. Κυριάρξε στους γρίφους. Και φεύγει με σύνολο. 3579 ευρώ. Αποδικνύοντας ότι όποιος γυρίζει. Κερδίζει. Κερδί και στους γύρω μαζί. Κερδί και στους γυρίζουν τα παιδιά. Καλιά βαστιά στους γραφτές. Καλιά βαστιά. Vamos lá. Vamos lá.